Realmente, Daniel 9, 27 tem o propósito de falar isso. Não tem a propósito de falar da parte moral da lei, né? Porque aqui fala que fará será o sacrifício. E por que isso aconteceu? Se você lembrar de Mateus 27, quando Cristo morre na primeira metade, né? Na metade da primeira semana da profecia de Daniel 9, o véu do santuário se rasga em dois. Demonstrando o quê? Que agora o pecador tinha livre acesso ao santuário celestial, pela graça de Cristo, e que todo o sistema levítico de sacrifício, todo o sistema sacrifical chegou ao fim. Então aqui não tem propósito de falar da parte moral da lei. O único aspecto no qual a lei moral foi abolida é só num. Não é a lei em si, mas é um aspecto da lei moral que foi abolido. Isso é uma benção para nós. E não afeta em nada a eternidade da lei de Deus. Vou ler para você aqui um texto que se encontra... Na verdade é Colossenses, capítulo 2, verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Esse escrito de dívida vem de uma palavra grega, quirographon. Não se refere à lei cerimonial, como alguns pensam equivocadamente. Não. Quirographon se refere à dívida de pecado que tínhamos para com Deus. Quirographon se referia a uma nota promissória. Cristo pagou na cruz a nota promissória que pedia a nossa vida como pagamento. Porque o salário do pecado, de acordo com Romano 6, 23, é a morte. Então, na cruz, Cristo cancelou o débito que você e eu tínhamos para com a lei moral de Deus. Ele não aboliu a lei. Ele aboliu a lei no seu aspecto condenatório. Se entendermos isso devidamente, vamos entender devidamente o Evangelho e sua relação com a lei. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Namira da Verdade e inscreva-se no canal. Vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Namira da Verdade. Um grande abraço!